seja já falei velho não falou o que eu te falei não não rapaziada como vocês estão sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estou aqui com virgilia primeiro vídeo aqui no canal pra virgilia primeiro vídeo vai sair lá no canal do recente de colar também que a gente trolou o recente está a sério tem que assistir ficou genial e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente que vai ser um eu nunca olhei polêmico já jogou um já eu não curto muito jogar porque o ferro não dá uma ferrada eu nunca sentar isso não quero me ferrar eu tô indo sim jogando a propósito de um entendeu então já deixar muito like se inscreva no canal se não for inscrito porque tem de todo santo dia às 18 horas beleza e também me siga em todas as redes sociais e nas redes sociais da virgilia também fechou como que vamos então virgilia já tem aqui os eu nunca prontos é polêmico é polêmico separou os piorzinho piorzinho já nem foi eu que separei então eu tô com medo do que pode ter aqui vamos lá vamos lá primeiro eu nunca namorei ou fiquei escondido dos pais eu já eu já falei já fiquei namorei não porque eu nunca namorei eu já namorei escondido meu pai sério e ficar todos os meninos que eu tava ficava escondido meu pai e minha mãe é que conta tem conta na hora que tá namorando em conta é que mas na festa peguei os nomes você nunca chegou a mãe falar isso é essa pergunta até fala assim mas a mãe nem procura saber que ela nem moça a pior já namorei escondido sim já quando não só que bebê vizinho só que era namoro de escola eu tinha tava no quinto ano nem bg menino até hoje a tá mentira durante o namoro não mas depois que ela é dessa não é completo algo sim aí eu não contei meus pais eles acabaram descobrindo depois eu me ferrei eu me ferrei porque nem meus pais nem os pais meninos sabiam aí nossa acabou acabou o namoro mas vamos lá eu nunca menti para o meu melhor amigo assim não é mentir aquela coisa que vai comprometer amizade né óbvio que não aquela gente esconde porque sabe pode dar uma necessária é é entendeu é uma coisa que tá é semente qualquer coisa coisa então dá uma mentirinha de leves assim quem nunca né é quem nunca quem vai ser mas já tipo assim alguma amiga sua perguntou você vai ficar com aquele moleque respondeu só que não é razão ficou aconteceu que eu já fiquei um pouco de minha vida que só com oito mentira 10 10 mil e minha vida aí tipo assim é bem exemplo viu um exemplo de pessoa eu já amorei três dos 10 caraca mano de novo não é para causar essa pessoa para casa boa eu também entendeu você também sou eu fico vendo você posta no twitter que não ama ninguém tá mas é que eu eu faço o que pedindo você tem que arrumar um amigo seu primo eu fico ai meu deus do céu perfeito já vamos para o próximo nossa você tem que avisar eu não vou nem colocar como você quer colocar eu não me ligo eu não falei eu nunca fiquei com alguém sem querer tá eu já 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 sem querer sem como velho tava numa festa e e aí tipo assim uma amiga minha eu tinha duas amigas e aí eu como sempre a bebezona na turma né eu não era bebê mas eu não ficava com muitos meninos aí tipo assim elas já conversavam com os meninos pra ir numa festinha ficar e tal e uma amiga minha tava conversando com o menino e ela chegou na festa e ficou com ele e a outra tava conversando com o menino chegou na festa e ficou com o outro e aí você ficou lá aí ela virou pra mim e falou assim vai não deixa fulano sozinho não aí eu oi alô tudo bom ela falou assim não vai por favor me ajuda ali tá aumenta sozinho sei o que ela ficou com o outro eu tive que ficar comigo obrigada eu tive que ficar só pra isso que é amiga isso o que é amizade tem que dar uma como que fala é uma caridade eu diria então vamos lá eu sou muito boa você sabe você é você viu né eu nunca saí sem tomar banho eu já nossa vários já tipo sair assim você fala pra sair normal é às vezes é mais por falta de tempo do que sei lá preguiça mas já já também tchau quem nunca quem passou três dias eu nunca fiquei com um amigo meu próximo eu nunca eu nunca eu já seja já já falei velho eu te falei velho não você falou não eu te falei não não virgina você não falou minha filha você tá louca mano eu te falei duas semanas atrás mentira ó óbvio que você não falou não calma aí tá eu finalizo rapidão vou te falar calma 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 galera e na verdade esse vídeo é uma trollagem e ferrou muito porque tipo assim eu conversei com a virgínia e já teve a trollagem e vocês têm que ver o que aconteceu mas eu vou soltar em um próximo vídeo tá bom então eu vou deixar muito like nesse vídeo que se esse vídeo bater mano 20 mil likes eu já posto a trollagem que foi depois que a virgínia porque logo depois que a gente terminou de gravar vídeo ela vai tirar essa ação comigo tipo perguntar mano como assim você ficou com resende e eu vou postar isso pra vocês que tá muito bom então deixa muito like se inscreve no canal se não for inscrito tem vídeo todos os dias 18 horas e é isso beijão pra todos vocês e deixa muito like que eu posto trollagem aqui com a virgínia fechou é isso valeu tchau